Rio de Janeiro Teu perfume, teu tempero É o azul do mar O teu olhar Lua brasileira Surgindo deslumbrante Na floresta Toda vez de prata Mas nem que a torre incendiário Ataca, queima, roupa, canção Há sempre um tempo Um batimento, um clima que a introduz Que nem abelha, onda, flor Que nem dá voltas ao redor Da lâmpada, ao redor da lâmpada O bicho da dor Mais lógico que você some No dia em que seu pensamento Me chamou O dia está nascendo Vem olhar o sol As aves vêm voando pelo nosso amor Repare a poesia Pra alimentar meu ar Meu ambiente E me aceitou por complemento a nós Hoje é de novo verão Na cidade mulher E a luz da manhã Me faz reviver Ao lembrar como era bom Quando a chuva cai em mim Enxuguei meu pranto Sem você ver Porque no samba Sinto o corpo remexer É só no samba Que sinto prazer É só no samba Que sinto prazer Ah, quem ainda gosta do samba Não dá valor Não sabe compreender Um samba quente, harmonioso, boliçoso Mexe com a gente Dá vontade de viver Vem cá, meu menino Pinte e borda comigo Me revista, me cita Me deixa mais bonita Vem cá, meu menino Do jeito que você volta para mim E amando ainda mais E por mim não irei renunciar Antes de ver o que eu não vi Em seu olhar Antes que a derradeira chama Sa luz a passée Avec tous ses copains Des nuits blanches Qui se penchent Sur les petits matins Mais la belle vie Sans amour Sans soucis